Bom, a gente tá aqui hoje, pra mim é um dia muito especial, que além de eu estar recebendo um grande amigo aqui, o Davi, que vem lá de São Paulo, ele é o feliz proprietário da guitarra número 1, né, e ele trouxe aqui pra gente, enfim, dar uma revisada nela, né, e pra gente papiar, charlar um poquito, não mais, pra contar pra vocês um pouco da trajetória, né, de como tudo começou, e nada melhor como ter a guitarra, a primeira aqui, né, a precursora da história, né, a história toda, e eu acho que é isso, então a gente vai fazer uma manutenção nela, né, e depois ver o resultado que dá no final, Ana. Ela vai ficar melhor ainda do que ela já tá, som de guitarra velha. É muito nostálgico ver como foi feita, os shapes, é muito legal revisitar, né, aquele momento lá de trás, né, e ver que ela já tinha pedigree, né, ela já veio, ó, soando desligada toda, ó. Olha, é muito legal, cara, muito massa, então vamos lá, vamos começar picando aqui as cordas, as corditas, olha só. Lembrando que você fez um upgrade nela, né? Um. Troquei os captadores, tinha um par de P90 Malagoli, e o único upgrade foi o par de P90 Rio Grande. Foi o nosso amigo André Beleza que instalou, né? Que instalou. Um abraço pro Beleza, cuida bem do meu, do meu Blues Breaker, hein, Beleza, ó, se liga, hein. O que que te levou a escolher essas madeiras, né, na hora de fazer essa guitarra aí, o que que você pensou nela, dado que ela foi a primeira e eu não especifiquei nada, qual foi a... Na verdade, eu recém tinha comprado um lote de mogno, um marceneiro que tem aqui, né, que a mercenaria vem do pai dele e tal, e na época usava-se muita madeira maciça pra construção de móveis e tal, né. A gente tem até um pouco desse lote aqui ainda, dessa pilha aqui mais alta, desse mogno, né, que é um mogno altamente ressoante e seco, né, uma densidade, assim, média, leve, né, não é aquele mogno extremamente pesado, né. E como era uma Les Paul, tem que ser de mogno, né, cara, pra começar com chave de ouro, né. Ou começa com chave de ouro ou termina com chave de ouro? Começou com chave de ouro, abriu a porta, com chave de ouro, e é isso. Daí foi o mogno que a gente escolheu pra fazer esse projeto, né, uma escalinha de embuia, que é diferente, que é diferente do padrão. Eu costumo falar que os clientes mais importantes são os primeiros, né, mas é verdade, porque sem os primeiros a gente não tem história. Não vai pra frente. Não vai pra frente, né. E o que sempre me surpreende é, quando eu resolvi fazer o curso pra construção, não era pra construir. Eu trabalhava com manutenção e resolvi fazer o curso pra eu entender mais da mecânica da guitarra. Se eu precisasse trocar um tensor, uma coisa, como é que eu ia agir, né, porque eu não fazia nem ideia na época como seria tirar uma escala, como seria agir nessa parte mais invasiva, assim, no instrumento. E então eu falei, não, vou fazer um curso de construção pra eu entender o que tá acontecendo. E quando eu falei que tava indo, esse senhor aqui já encomendou. Vou acreditar no que o menino Matheus já fez. E a pergunta é essa, o que que deu na cabeça, o que que te fez, o que que te moveu a encomendar isso, sendo que eu nunca tinha construído um instrumento, não estava com intenção alguma de construir. E você foi lá e tal, não, eu quero a primeira. Eu sempre, sempre, né, fui entusiasta de lutearia. Achei, achava, acho importante, acho legal o serviço ali personalizado. Mas no caso do Matheus, é que ele já tinha feito uma manutenção numa guitarra que eu tinha, uma Strato Squire, bem simples, e o capricho. E aí, quando ele, o capricho que ele tomou na manutenção dessa guitarra, eu falei, bom, se o cara foi caprichoso numa manutenção, eu tenho certeza, uma simples manutenção de certeza que ele vai ser no mínimo caprichoso na construção do instrumento e na escolha das peças. E aí foi a confiança, né, acho que é confiar no trabalho, na pessoa, sempre foi íntegro. Eu falei, faz aí, vamos ver o que que acontece, vamos ver o que que... E aí eu não sabia, de fato, foi um... podia ser que viesse um troço todo troncho, né, mas veio redonda, veio super redonda a guitarra, tanto que a única mudança que eu fiz até hoje nela foi o par de captadores, não porque era ruim, mas era o som que eu queria, né. E chegamos aí nessa belezinha, sete anos já, sete anos de instrumento, e me surpreendeu. Que legal, né, cara? Eu fico muito feliz e, assim como você, tiveram outros dois, que também encomendaram sem antes nunca ter nenhuma guitarra existir, né. Sim. Já botaram essa fé. E foi o que me moveu, eu comecei a fabricar ela lá no curso, né. Essa, uma outra que tá ali escondida, que também é uma Les Paul semelhante a essa, né. E a APRS, que foi a guitarra do curso. Do curso. E eu lembro, você vai começar a falar, vou lembrando, a gente não... Isso foi diferencial, óbvio, parte da luteiria, né, você customizar, mas eu lembro que a gente ficou discutindo, eu indeciso, né, porque eu pedi, mas não sabia o que que eu ia querer. Foi totalmente escolha tudo, de tudo do set. De cor, captador, qual que foi o botão que ia ser, vai ser um botãozinho mais fininho, dourado, preto. Aí as outras coisas que foram acontecendo no instrumento, aí na construção. Sim. E aí, quando você me falou da embuia, eu achei muito diferente, porque é uma madeira nobre. Sim. E eu acho que é uma das coisas mais legais dessa guitarra, pra mim, é o fato de ter uma escala embuia, porque é diferente, não é uma coisa usual. E ela, a hora depois que a gente terminar dela, ela vai voltar a vir os... Vai ganhar vida, né. Vai ganhar vida de novo e... E é isso. Legal, cara, legal. Então vamos lá, vamos fazer uma manutenção aqui, deixar ela tranchã, e a gente já volta. Tchau. Bom, passado alguns minutos, algumas polenta com salame, queijo e melado. E tônica. E água tônica. Porque ontem o vinho... Ah, ontem o vinho, vinhou. Vinhou, né. Vinhou. Não pode dizer que virou vinagre, mas vinhou. Deu bom. E tá aí, a gente deu uma bela geral nela. Reposicionamos a altura dos captadores, refizemos a elétrica inteira. E por que, Davi? Porque... Bom, resolvemos trocar, botar um parafuso de inox, e parafuso de inox não é bom pra guitarra, não. Não, brincadeira. Deu um curto, né? Deu. Esse dito curto aqui passa bem em cima do furo pra onde passam os fios, que eram relativamente estreitos. E tava prontinha a guitarra, né? E quando a gente parafusou isso aqui, resolvi pôr esse parafuso de inox e ele era mais comprido, pegou no fio, deu o curto, deu o curto. E pra achar isso daí? Teve que desligar tudo, 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 cortar os fios na força do ódio. E deu certo. Daí reabriu o furo com uma broca mais larga, agora eles estão todos folgados ali. É, lição da primeira, né, que é a sua primeira guitarra construindo, né? O furo você fez mais estreito. Eu acho que quem mexeu na guitarra depois deve ter xingado o canal ali, porque fez o furo apertado. Mas a bichinha tá aí, tá toda limpinha, equipada, com banho. Tem uns segredinhos também aqui pro timbre dela ficar legal também. Tem uma polêmica hoje aqui pra soltar. Ai, 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 ai. Uma polêmica. Vai revelar mesmo? Tem uma polêmica aqui. O que que faz o timbre da guitarra ficar incrível? Ah, tem um segredo. Tem um segredo. As tampinhas atrás aí de madeira. As tampinhas de madeira, cara, aí tem que ser de mog, né? De elétrica. Mog de maral. Tanto da chave quanto da elétrica, ali tem que ser de... Tem que ser de mog. E aí que tá o segredo, cara. O segredo tá aqui do timbre. A galera tá preocupada com o captador, com a ponte, mas não, ó. Façam na guitarra de vocês, ó, as tampinhas de madeira, ó. Mudou da água pro vinho, né? Mudou. Mudou da água pro vinho. E acho que você deu uma regulada também no nut, né? É, ajustei aqui o nut. Ajeitei ele com uma carinha mais agradável de se ver. Lembrando que essa daqui é a primeira guitarra, né? Então tinha algumas imperfeições, né? Da primeira construção, tudo. E conceitos da pessoa que me ensinou também, né? Não que esteja certo ou errado, mas diferente do que é hoje. Então, na medida do possível, eu adequei, ó, algumas, alguns shapes aí pro que a gente faz hoje, né? Sim. E acho que... Não sei se a gente comentou, né? Então, o corpo em mogno, né? O corpo em mogno, todo braço, escala em buia. Isso aí. É, um baita guitarra, 001, os captadores P90 Rio Grande, devidamente regulados na sua altura correta. Tinha alguns ladrõeszinhos aqui, né? Uns traços levemente envelados e tal. Sim. Então a gente deu uma corrigida nisso. Ficou... Incrível. Tranchão. O que mais aí que a gente descobriu da guitarra? Ah, tem um segredo. Não, essa eu não posso passar. O quê? Pra quem busca um som gordo, tem que passar banha, né? Banha de porco. Banha de porco no baixo. Cachaça ainda, não? Isso. Tenta vir com leitãozinho. Não, tem que ser... Porco gordo. É. E eu brilho nos captadores, nos tramóveis. Poliflor. Poliflor. É. Esse é o segredo do som dela. É equilibrou, né? Ficou gordinho, magrinho. Chega num brilhante. Mais as tampinhas. E o sustento das... E o sustento das tampinhas de mogno. Olha aí, ó. Esse é o segredo da Canalho 001. Isso aí. E o sustento das tampinhas. E o sustento das tampinhas. o... E o sustento das tampinhas. E aí... O que é coisa?